A maior festa da vida, quem convida o amor? Vitória Guilherme de Bieler, meu amor, agora é Vitória Guilherme de Bieler Costa. Meu amor, como a gente sonhou com esse dia, né? E ele chegou. Deus preparou e separou esse dia pra nós. Eu sou tão feliz e grata por poder realizar um dos meus maiores sonhos contigo. E nós queremos orar nesta manhã pelo Vitor, que já é meu filho, abençoado, amado. E pela Vitória, que também a partir de hoje passa a ser nossa filha também. Nós tivemos dois meninos, o Vitor e o Vinícius. E o sonho da Dani era ter uma menina. E agora o Vitor tá dando de presente a menina que a Dani tanto queria, né? A mulher da minha vida, a mulher que eu escolhi pra casar e escolhi pra este momento. Eu amo a forma como tu colore o meu dia. Eu amo a forma como tu faz as pequenas coisas se tornarem grandes, deixando a vida ainda mais extraordinária. E vou tentar chegar perto do amor que o Senhor tem por ti e fazer de tudo pra mim e tornar parecido com Ele. Pra conseguir te amar todos os dias como Ele te ama. Amém. E principalmente a forma como tu ama Jesus acima de qualquer coisa e pessoa. Eu prometo passar contigo por cada dificuldade tua. Prometo buscar te fazer feliz todos os dias, até a eternidade. Eu sempre vou te amar. Então eu vos declaro casados. Pode beijar a noiva. Prometo buscar te fazer feliz todos os dias, até a eternidade. Prometo buscar te fazer feliz todos os dias, até a eternidade. Prometo buscar te fazer feliz todos os dias, até a eternidade. Prometo buscar te fazer feliz todos os dias, até a eternidade. Prometo buscar te fazer feliz todos os dias, até a eternidade. Prometo buscar te fazer feliz todos os dias, até a eternidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho